Oi minhas arteiras e arteiros, tudo bom? Meu nome é Natália do Ateliê Natália Melim e nesse vídeo é o mais um Nath Indica e dessa vez vai ser a loja da Cris Maser Tecidos, tá? Ela já era parceira aqui do nosso canal e agora o nosso quadro de recebidos mudou de nome quem me acompanha lá no Instagram já sabe, vai ser Nath Indica porque nada mais é do que um quadro onde eu indico empresas de confiança pra você poder comprar, tá? E lembrando também que ela tem um cupom de desconto pra vocês 20% de desconto em qualquer produto do site ela vende tecidos digitais, tricoline 100% algodão sem ser digital vende sardinha, vende linho, vende umas rendinhas que eu pedi também pra ela mandar vende base de corte, aquele rolinho pra você cortar vende várias coisas, pelúcias também pra você fazer ursinho de pelúcia ou alguma outra coisa, botinha de bebê enfim, dá uma olhada no site dela que você vai gostar de muita coisa e as estampas delas são exclusivas, tá? Então vamos aqui abrir o pacotinho que eu já tô curiosa, né? Vamos ver e daqui vai sair muitas peças, muitas roupinhas de bebê muita coisa legal aqui pro canal então se você não é inscrito ainda no canal se inscreve aqui pra você não perder nenhum tutorial, tá? Ah, e uma coisa que eu queria falar pra vocês antes de começar a mostrar os tecidos, tá? é que o cupom de desconto é Arteiras da Nath tudo em letra maiúscula do jeito que eu vou escrever pra vocês aqui na tela se você não escrever desse jeito na hora de você realizar a compra não entra o desconto daí você vai pagando sem desconto, tá? porque não entrou então tem que ser do jeitinho que eu escrever aqui porque é o que ela cadastrou lá no site dela, tá bom? então, ó logo aqui eu vou pegar aqui então logo aqui no comecinho já vieram as rendinhas que eu pedi ó, ela vende essas rendinhas ó, que gracinha esse aqui é aquela cor cru, né? e esse aqui é o branquinho muito lindo, né? eu vou fazer um videozinho como eu sempre faço pra vocês de perto, pra vocês verem tudo que ela me mandou porque às vezes de longe assim é um pouquinho ruim, né? pra vocês conseguirem ver então, ó aí ela me mandou alguns apliques também, ó que eles vendem lá o aplique é assim esse aqui é de cavalinho e esse aqui é de passarinho de menino e de menina apesar que o azul também tem pra usar pra menina, né? então vai estar aparecendo pra vocês também aí no detalhe pra vocês verem melhor, tá? aí aqui em cima nós temos um tecido é... liso verde escuro e ele vai fazer o composê com esse verde aqui de abacaxi que é a coisa mais linda ó bem coloridão já sei até a peça que eu vou estar fazendo com esse tecido ó e aí faz o composê vai aparecer pra vocês um detalhe também os tecidos delas são de uma excelente qualidade, tá? os tecidos digitais delas são muito macios tem 175 fios por polegada então ele é um tecido muito com a trama fechadinha é ideal pra você fazer máscara também porque ele é mais fechado, né? ó e aqui temos mais dois lisos um verdinho e um verdinho claro que eu também poderia estar usando com aquele outro, tá? então é pra mim poder escolher qual que eu quero esse daqui é um vermelhinho listrado e esse daqui, ó é um decoraçãozinho agora pro dia dos namorados se você for fazer alguma coisa pra vender é excelente esse tecido aqui mas aqui vai sair mais peças para beleza eu sou mais especializada nesse assunto, né? muito lindo esse aqui também, ó listrado, coisa mais linda e não tem só o que eu tô mostrando pra vocês, tá? no site dela tem mais cores mais opções de tecido, de estampa então vai lá, dá uma olhadinha que você vai se apaixonar nos tecidos dela olha que lindo esse de coraçãozinho no fundo de um bovinho muito lindo, né? aqui mais um verdinho, ó que ele deve ser o composê desse daqui que é uma estampinha que tem bicicleta e flores coisa mais linda muito vintage, né? verdinho muito lindo que também daria pra usar com aquele de abacaxi, né? que o verde combina bastante o amarelo aí temos aqui mais um composê, ó é... rosas e aí as rosas tem um toque cinza então ela me mandou um composê cinza se eu não me engano esse daqui é estonados que ela fala, né? esse... não é liso, né? ele tem essas estampas aqui vocês vão ver aí de pertinho fica muito chique a peça são estampas assim extremamente chiques, né? bonitas vai lá dar uma olhadinha, ó esse daqui, azul que lindo eu vou procurar no site dela o nome das coleções pra deixar mais fácil pra vocês procurarem lá no site então eu vou lá procurar o nome da coleção e na hora que estiver passando o videozinho de perto eu coloco pra vocês coleção tal coleção tal aí se você se interessou por algum decido igual meu você vai lá no site e procura igualzinho, tá bom? bom, esse daqui xadrezinho dá pra fazer muita coisa com ele xadrezinho tá sempre na moda e agora no inverno então tá super em alta, né? sempre tá e esse último aqui, ó ele é na verdade uma sarja, tá? não é algodão só que dá pra você fazer também na verdade ele é se eu não me engano 100% algodão mas ele não é tricolinho que eu quis dizer pra vocês, tá? ó que lindo então na coleção tem também a opção de beige esse daqui é o azul claro e aí ela tem o composê beige também que daí no lugar desse azulzinho é o beijinho muito lindo ó, esse daqui eu me apaixonei e vai ter roupinha de bebê com esse daqui então você fica ligadinho aqui no canal pra não perder nada, tá? se você se inscrever no canal você recebe notificação toda vez que eu postar um vídeo novo e ainda ajuda meu canal a conhecer, né? você ficar por dentro das novidades então é isso meninas esse foi o último eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo não esquece de se inscrever qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários quando eu responder vocês tá bom? e até o próximo vídeo